Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Vivemos um final de semana muito intenso na vida da igreja Domingo aconteceu a jornada missionária mundial Conscientização a respeito das missões A oração, a colaboração material, o chamado missionário A igreja inteira Por isso todas as coletas das missas, do sábado e do domingo De todas as paróquias do mundo inteiro São destinadas às missões, ao trabalho missionário da igreja Nós tivemos o encerramento da Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos No domingo foi beatificado o grande Papa Paulo VI E aqui para nós, além de vivermos essas alegrias Próprias da igreja toda Nós estamos vivendo dentro do clima do sírio de Nazaré Tivemos de manhã, no sábado, a ciclo Romaria Na parte da tarde, saindo da paróquia São Francisco Xavier Fizemos a Romaria da Juventude, que terminou na Praça Santuário E ali a Santa Missa, com a juventude toda participando No domingo de manhã, a linda Romaria das Crianças Que foi transmitida também pela nossa TV Nazaré integralmente Além disso, as Santas Missas que acontecem todos os dias Com a presença de vários Bispos que nos dão a alegria Da sua pregação, do seu testemunho pessoal No encerramento do sínodo Os padres sinodais fizeram uma mensagem E eu quero trazer-lhes esta mensagem Muito bonita Os noticiários da imprensa, da grande imprensa Na semana passada Pegavam frases soltas, afirmações Que depois não ganhavam o seu pleno sentido Daí a necessidade de que nós transmitamos Aquilo que efetivamente Foi dito pelos Bispos do sínodo Juntamente com o Papa É claro que todos podem ter acesso a estes textos Entrando no site do Vaticano Mas ouçamos e façamos algum comentário A mensagem dos Bispos do sínodo Nós padres sinodais reunidos em Roma Junto ao Santo Padre Na Assembleia Geral Extraordinária do Sínodo dos Bispos Dirigimos-nos a todas as famílias dos diversos continentes E em particular aquelas que seguem a Cristo Caminho, Verdade e Vida Manifestamos a nossa admiração E gratidão pelo testemunho cotidiano Que vocês oferecem a nós e ao mundo Com a sua fidelidade Com a sua fé, esperança e amor Também nós, pastores da igreja Nascemos e crescemos em uma família Com as mais diversas histórias e acontecimentos Como sacerdotes e bispos Encontramos e vivemos ao lado de famílias Que nos narraram em palavras e nos mostraram em atos Uma longa série de esplendores Mas também de cansaços Que beleza Continuam os bispos A própria preparação desta Assembleia Sinodal A partir das respostas ao questionário enviado às igrejas do mundo inteiro Nos permitiu escutar a voz de tantas experiências familiares E acrescento que nós também de Belém Mandamos a nossa participação Os bispos dizem O nosso diálogo nos dias do sínodo nos enriqueceu Reciprocamente ajudando-nos a olhar Toda a realidade viva e complexa Em que as famílias vivem A vocês apresentamos as palavras de Cristo Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa e searei com ele e ele comigo Como costumava fazer durante os seus percursos Ao longo das estradas da Terra Santa Entrando nas casas dos povoados Jesus continua a passar também hoje Pelos caminhos das nossas cidades Nas nossas casas Se experimentam luzes e sombras Desafios exaltantes Mas também provações dramáticas A escuridão se faz ainda mais densa Até se tornar trevas Quando se insinuam no coração da família O mal e o pecado Existe antes de tudo O grande desafio da fidelidade Ao amor conjugal Existe também o enfraquecimento da fé e dos valores O individualismo O empobrecimento das relações O estresse Um alvoroço que ignora a reflexão E tudo isso marca a vida familiar Assiste-se assim A não poucas crises matrimoniais Enfrentadas frequentemente De modo apressado E sem a coragem da paciência Da verificação do perdão recíproco Da reconciliação E também do sacrifício Os fracassos dão assim Origem a novas relações Novos casais Novas uniões Novos matrimônios Criando situações familiares complexas E problemáticas Para a escolha da vida cristã Entre esses desafios Queremos evocar também O cansaço da própria existência Pensemos no sofrimento Que pode aparecer num filho Portador de deficiência Em uma doença grave Na degeneração neurológica Da velhice Na morte de uma pessoa querida É admirável a fidelidade generosa De muitas famílias Que vivem essas provações Com coragem, fé e amor Considerando-as Não como alguma coisa Que é arrancada ou infligida Mas como alguma coisa Que é doada a eles E que eles doam Vendo Cristo sofredor Naquelas carnes doentes Pensemos nas dificuldades econômicas Causadas por sistemas perversos Pelo verdadeiro fetichismo do dinheiro E na ditadura de uma economia sem rosto E sem um objetivo verdadeiramente humano Que humilha a dignidade das pessoas Pensemos no pai e na mãe Desempregados Impotentes diante das necessidades Primárias de suas famílias E aos jovens que se encontram Diante de dias vazios E sem expectativas E que podem tornar-se presa Dos desvios na droga E na criminalidade Pensemos também na multidão Das famílias pobres Aquelas que se agarram Num barco Para atingir uma meta de sobrevivência As famílias refugiadas Que sem esperança Migram nos desertos As famílias perseguidas Simplesmente pela fé Ou por seus valores espirituais e humanas Aquelas atingidas Pela brutalidade das guerras E das opressões Pensemos também Nas mulheres que sofrem violência E são submetidas A exploração Ao tráfico de pessoas Crianças e jovens Vítimas de abusos Até mesmo Por parte daqueles Que deveriam protegê-las E fazê-las crescer Na confiança E aos membros De tantas famílias Humilhadas E em dificuldade A cultura do bem-estar Nos anestesia E todas essas vidas Ceifadas Por falta de possibilidades Nos parecem tantas vezes Infelizmente Como se fosse um mero espetáculo Que não incomoda as pessoas É a insensibilidade Fazemos apelos Dizem os bispos Aos governos E as organizações Internacionais Para promover Os direitos Da família Para o bem comum Cristo quis Que a sua igreja Fosse uma casa E com a porta Sempre aberta Na acolhida Sem excluir ninguém Somos por isso Agradecidos Aos pastores Fieis E comunidades Prontos A acompanhar E assumir As dilacerações Interiores E sociais Dos casais E das famílias Existe contudo Também a luz Que de noite Resplandece Atrás das janelas Nas casas Das cidades Nas modestas Residências Da periferia Ou nos povoados Ou até mesmo Nas cabanas Ela brilha E aquece Os corpos E as almas Esta luz Na vida nupcial Dos cônjuges Se acende Com o encontro É um dom Uma graça Que se expressa Como diz o livro Do Gênesis Quando os dois Vultos estão Um diante do outro Numa ajuda Correspondente Isto é Igual e recíproca O amor O amor do homem E da mulher Nos ensina Que cada um Belíssimas Belíssimas palavras Dos bispos Que continuaremos A acompanhar Como meditação No dia de hoje Como conversa Com o meu povo Trazendo a riqueza Das reflexões Vividas Pelos bispos No sínodo Extraordinário Sobre a família Permaneça Conosco Daqui a pouco Nós voltamos Conversa Com o meu povo Estamos de volta Para ouvir Aquilo que os bispos Escreveram No sínodo A mensagem Se refere A muitas Situações Difíceis Complicadas A respeito Da família Mas depois Essa mensagem Caminha para Mostrar as luzes Existentes E o ponto De partida Dessas luzes É o encontro Do homem E da mulher A descoberta Que os dois Fazem um do outro Para viver A graça Do matrimônio Continuam Os bispos Em sua mensagem Para que este Encontro Seja autêntico O itinerário Se inicia Com o noivado Tempo de espera E de preparação Realiza-se Em plenitude No sacramento Onde Deus Coloca o seu selo A sua presença E a sua graça Este encontro Conhece também A sexualidade A ternura E a beleza Que perduram também Além do vigor E do frescor Juvenil O amor Tende Pela sua natureza Ser para sempre Até dar a vida Pela pessoa Que se ama Nesta luz O amor Conjugal Único E indissolúvel Persiste Apesar Das tantas Dificuldades Do limite Humano É um dos milagres Mais belos Embora seja Também o mais comum Este amor Se difunde Por meio Da fecundidade E da capacidade Generativa Que não é somente Procriação Mas também Dom da vida Divina No batismo Educação Catequese Dos filhos É também Capacidade Para oferecer Vida Afeto Valores Uma experiência Possível Também A quem não pode Gerar As famílias Que vivem Esta aventura Luminosa Tornam-se Um testemunho Para todos Em particular Para os jovens Durante este caminho Que às vezes É um percurso Instável Com cansaços E quedas Tem-se Sempre A presença E o acompanhamento De Deus A família De Deus Experimenta Isto No afeto E no diálogo Entre marido E mulher Entre pais E filhos Entre irmãos E irmãs Depois Vive isto Ao escutar Juntos A palavra De Deus Na oração Em comum Um pequeno Oásis Do espírito A ser criado Em qualquer Momento De cada dia Existem Portanto O empenho Cotidiano Na educação Para a fé E a vida Boa e bonita Do evangelho A busca Da santidade Esta tarefa É frequentemente Partilhada e exercida Com grande afeto E dedicação Também pelos avôs E avós Assim a família Se apresenta Como autêntica Igreja doméstica Que se alarga As famílias Das famílias Significa Comunidade eclesial Comunidade eclesial Os cônjuges Cristãos São Após Chamados A tornarem-se Mestres Na fé E no amor Também Para os jovens Casais O vértice O ponto mais alto Que reúne E sintetiza Todos os elos Da comunhão Com Deus E com o próximo É a Eucaristia Dominical Quando com toda a igreja A família se senta À mesa Com o Senhor Ele se doa A todos nós Peregrinos Na história Em direção A meta Do encontro último Quando Cristo Será tudo Em todos Por isto Na primeira etapa Do nosso caminho Sinodal Refletimos Sobre o acompanhamento Pastoral E sobre a séria Pesso aos sacramentos Pelos divorciados Recasados Nós Padres Sinodais Pedimos a vocês Para caminhar Conosco Em direção Ao próximo Sínodo Em vocês Se confirma A presença Da família De Jesus Maria José Na sua Modesta Casa Também nós Unindo-nos A família De Nazaré Elevamos ao Pai De todos A nossa invocação Pelas famílias Da terra E a mensagem Termina com uma Belíssima oração Senhor Doa a todas as famílias A presença de esposos Fortes e sábios Que sejam Vertente de uma família Unida Senhor Doa aos pais A possibilidade De ter uma casa Onde viver em paz Com a família Senhor Doa aos filhos A possibilidade De serem Sinal de confiança E aos jovens A coragem Do compromisso Estável E fiel Senhor Doa a todos A possibilidade De ganhar o pão Com as suas próprias mãos De provar A serenidade Do espírito E de manter Viva a chama Da fé Mesmo na escuridão Senhor Doa a todos A possibilidade De ver florescer Uma igreja Sempre mais fiel E acreditável Numa cidade Justa e humana Um mundo Que ame a verdade A justiça E a misericórdia Amém Vamos então As perguntas E várias delas Dizem respeito Justamente A família A primeira É de Maria Do Carmo Sampaio Da Cidade Nova 5 Sou divorciada E vivo Uma segunda união O Papa Francisco Indicou Que as pessoas Em segunda união Podem receber Eucaristia O senhor acha Que isso pode acontecer Maria do Carmo Eu tenho Um imenso respeito A todas As situações Humanas E tenho Situações Parecidas Com a sua Também Na minha Própria Família As notícias Que correram Não Procedem Algumas pessoas Até disseram Que eu teria Dito Na televisão Que agora Todo mundo Que é divorciado Está em segunda Ou outra Terceira Ou mais Uniões Que essas pessoas Agora podem comungar Eu não disse isso Nem o Papa Francisco disse isso Foram duas palavras Importantes No sínodo Acolhida As pessoas E acompanhamento Como a gente Acolhe a pessoa E a acompanha Existem muitas Situações De matrimônios Que foram Celebrados Mas que efetivamente Não tiveram O valor Sacramental Para isso Existe um tribunal Da igreja E como já disse Recentemente O nosso tribunal Da arquidiocese De Belém Trabalha com muita Seriedade E também Com agilidade Então não sei Qual é o seu caso Deve-se procurar Uma conversa Com o padre Da paróquia Para que Se for a situação Seja encaminhado Para o tribunal Eclesiástico Vamos imaginar Que seja A sua situação Ou de outra pessoa Que a pessoa Efetivamente Não tenha Uma comprovação De que aquele Matrimônio Tenha sido nulo Então é claro Que o meio Normal Para estas pessoas Não é A participação Sacramental Quer dizer Que a pessoa Está fora da igreja Não De forma alguma O Papa Francisco Disse que nós Precisamos acolher E acompanhar As pessoas Acolher E acompanhar Não significa Dizer a partir De agora Você pode Comungar Tranquilamente Algumas pessoas Vão dizer Mas há pessoas Que vão comungar O fato Delas fazerem isso Não tem uma plaquinha Para o padre Saber na hora Da comunhão Se aquela pessoa É casada Na igreja Ou não Então A pessoa Responde Pela própria Consciência Inclusive Às vezes Botando brasa Em cima Da cabeça E é bom Que as pessoas Tenham consciência Disso Cada caso Precisa ser Muito acompanhado Precisa ser Objeto De muito Diálogo E de Revisão Das situações A primeira Parte Ou esse símbolo Deste ano Foi para Fazer um Levantamento De todas As situações No ano que vem No mês de outubro Todas essas situações Serão devidamente Estudadas Oportunamente Eu transmitirei A todos Em nossos programas O relatório Final do sínodo O que eu fiz hoje Foi essa Belíssima mensagem Tinha que chegar A todos O relatório Do sínodo Com o tempo Eu quero conversar Sobre ele Com todos vocês E esses assuntos Voltarão Pergunta agora De Josélia Freitas Do bairro Canudos Por que não há Celebração Eucarística Na sexta-feira Santa Josélia No sábado A noite Desculpe Na quinta-feira A noite Quinta-feira Santa Até o domingo Nós vivemos A Páscoa A Páscoa A Páscoa da Ceia De não celebrar A Eucaristia Na sexta-feira Santa Para criar O desejo maior Da Eucaristia Pascal Rosângela Freire Do bairro Telégrafo O fato do novo Papa Ser latino-americano Interfere De que forma Na vida da igreja E ele está Sofrendo ameaça De morte Todos os Papas Certamente Sentiram E experimentaram A ameaça De morte Todos eles Até porque A função A palavra O testemunho Do Papa É muito sério E isso provoca Reações De todas as partes O fato do Papa Ser latino-americano É claro Ele tem uma sensibilidade Que é muito parecida Com a nossa E ele tem Esta percepção Dos sofrimentos humanos Das situações humanas De uma forma Magnífica Isso Ajuda Certamente A exercer O ministério Que lhe foi confiado Por nosso Senhor Eu fico muito feliz Com o jeito De ele exercer O seu ministério Aliás Dentro de alguns dias No dia 31 De outubro Eu terei A alegria De participar De uma audiência Com o Papa Francisco em Roma Peço as orações De todos Para que tudo Se encaminhe bem Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém O que se encontra Onde sim Legenda Adriana Zanotto